não usar o ar quente não gasta mais energia que o ar frio o que faz diferença continua sendo usado temperaturas muito extremas em relação à temperatura ambiente se a sua casa tiver por exemplo 19 graus e você colocar o ar nos 26 graus em vez de uns 22 aí sim ele vai gastar mais energia